Olá meus amigos, como vão vocês? Eu estou sempre muito agradecida a todos pelo apoio ao nosso trabalho e como sempre falo, por aqui você fica sabendo quem está bombando profissionalmente ou no meio em que vive. Os melhores profissionais, os destaques da sociedade mais bonita e produtiva do interior de Minas Gerais estão aqui com a gente neste programa na TV Viçosa. Lembrando que o tempo desmascara as aparências, revela mentira e expõe o caráter, não é mesmo? E agora nós vamos conversar com o professor Mauro Henrique Chagas, gestor do curso de Odontologia da Univiçosa. Como vai professor? Tudo bem? Obrigado, tudo jóia. Muito obrigado Soninha pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui falando com você e com seus ouvintes. Prazer é todo nosso, professor. Mas que coisa boa a Odontologia da Univiçosa, né? Isso, foi uma altitude ousada da Univiçosa, a Univiçosa, a ousadia, quase que a marca registrada da Universidade. E assim que eu fui chamado pra participar da elaboração do curso de Odontologia, o trabalho foi grande. Mas fiquei muito satisfeito e muito honrado com o convite, né? Na verdade. Porque apareceu como uma surpresa pra mim, mas foi bastante trabalho. E a sua formação é odontólogo? É, eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, formei em 1993. Depois fui fazer especialização em endodontia no Centro de Estudos Odontológicos do Ipseng em Belo Horizonte. Por lá eu fiquei, acabei sendo convidado pra ser professor do curso de especialização, trabalhei lá por muito tempo. Hoje eu clinico 100% do tempo dedicado aqui na especialidade de endodontia, né? Que é tratamento de canal aqui em Viçosa. E sou também professor, subcoordenador do curso de especialização em endodontia da ABO Regional Juiz de Fora. Ah, sim. E quando você me disse que dedicou-se extremamente, quando foi convidado, né? Para ser o gestor do curso de odontologia da Univiçosa, quais os critérios que você usou, por exemplo, para escolha dos profissionais? Bom, a Univiçosa inicialmente eu recebi uma carta branca pra convidar sete profissionais pra formar o corpo de professores inicial da odontologia. Eu tive o prazer de convidar pessoas com extrema capacidade clínica e notório saber acadêmico, já na área da odontologia. Eu convidei os professores Simone Milagres, Viviane Milagres, professor Maurício Barbosa, Mardem Batista, professora Laura Silva, e se eu não tiver esquecido, e a outra, a professora Viviane Sampaio e o Vitor Chagas, pra participar desse corpo clínico inicial que me ajudou bastante na montagem do curso. É, porque na concepção do curso exige também excelentes docentes, né? Exatamente. Na verdade, a Univiçosa, na sua estrutura básica, existe, a grande maioria dos professores são doutores e que nos elevaram a nossa nota na avaliação do conceito do MEC justamente pelos professores da área básica da Univiçosa. E depois da escolha dos mestres, quais foram as outras preocupações? Aí a preocupação foi montar a estrutura pro curso. Eu tive a possibilidade de visitar diversas instituições em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Minas Gerais, pra pegar um pouquinho de cada um que tinha de melhor e tentar poder inserir aqui na nossa faculdade. E a Univiçosa me deu, assim, liberdade total pra fazer isso. Hoje a Univiçosa já tá construindo o prédio da odontologia, já se tá saindo na BR ali, já dá pra ver na avenida, né? Já tá saindo pra fora daquele... dos limites ali da Univiçosa. É um prédio com... serão quatro clínicas, 96 consultórios, quatro salas de raio-x, quatro laboratórios multidisciplinares com simuladores realísticos pra realizar, né? O aluno vai aprender em simulação realística pra depois aplicar na parte clínica. Então, a Univiçosa não está economizando nada com isso. Tudo que foi pedido a gente tá conseguindo. Infraestrutura da melhor qualidade. Da melhor qualidade, com certeza absoluta. Quem procurar a Univiçosa terá certeza que vai conseguir estudar uma odontologia num local com infraestrutura dos melhores cursos do Brasil. Com certeza absoluta. E os cursos serão diurnos e noturnos? É, a Univiçosa, numa atitude um pouco inédita, né? Conseguiu abrir, a gente conseguiu modelar o nosso currículo pra ter o curso diurno e noturno. Então, profissionais... Às vezes a pessoa trabalha e tem o interesse de cursar odontologia e vai poder fazer o curso noturno com a mesma qualidade do curso diurno. Isso foi questão que o diretor, o professor Evaldo, pediu. Mauro, você vai montar diurno e noturno, mas quer a mesma qualidade nos dois turnos. Então, é isso que a gente vai conseguir fazer. E a gente nem imagina que Viçosa tenha profissionais tão capacitados para darem aula, né? Olha, Soninha, Viçosa tem profissionais extremamente gabaritados na área da odontologia. A odontologia de Viçosa é reconhecida na região toda como uma odontologia muito forte. Então, tenho certeza que grandes profissionais vão fazer parte do nosso corpo de professores. Você me disse que escolheu sete. Isso. E os outros? Agora os outros serão por concurso, na verdade, que funciona. O concurso da Viçosa funciona basicamente como um concurso da Universidade Federal. Então, normalmente é entrevista e análise de currículo e uma aula. Então, quando tiver a oportunidade que as disciplinas vão surgir na necessidade dos professores, a Universidade lançará o edital e está aberta a toda a comunidade. E, por incrível que pareça, a gente está recebendo currículos de todo o Brasil. Está impressionante o tanto currículo que a gente está recebendo. E quantas vagas serão disponibilizadas? Serão disponibilizadas 80 vagas, 40 vagas no curso de UNE e 40 vagas no curso noturno. Já estão abertas as inscrições para o vestibular, que acontecerá dia 22 de julho. E a entrada, as aulas começam dia 31. As inscrições para quem é portador de diploma, nota do Enem ou transferência de curso já está aberta. Serão 20 vagas para o curso de UNE e para o curso noturno, quem procurar essa modalidade. E a grade curricular, as matérias? Fala para a gente. Não, já estão todas prontas. Todas as... a gente fez um currículo, assim, nós temos um núcleo docente estruturante bem ativo, onde participam dois professores, dois gestores, uma da nutrição e outra da farmacologia lá da Univisosa. E mais três dentistas, que é composto por mim, o professor Marda e Matisse e a professora Laura. Então a gente está semanalmente se reunindo justamente para montar essa grade horária, que já também já está toda pronta. Então são todos os... todas as disciplinas do curso de odontologia estão disponíveis, né? A ortodontia, a pediatria. Há uma novidade que será a tomografia computadorizada. Será um dos primeiros cursos da graduação tendo tomografia computadorizada e sua carga curricular normal. E a Univisosa também vai oferecer uma atitude, quase que uma atitude neta, pouquíssimas faculdades no Brasil têm, que é um laboratório de simulação de microscopia cirúrgica, onde a gente vai poder aplicar a odontologia minimamente invasiva, que está bombando agora na odontologia. Dr. Mauro Henrique, e sobre as aulas práticas? Bom, Soninha, as aulas práticas serão realizadas dentro da estrutura da Univisosa e agora já estamos conversando com as prefeituras da região, inclusive com a prefeitura de Viçó, justamente para montar os estágios práticos desses alunos. A grande parte da carga prática será realizada dentro da instituição, nas quatro clínicas que estarão à disposição dos nossos alunos e da comunidade em geral. Está ainda em uma fase de estudo como serão feitos esses atendimentos, mas toda a comunidade em geral terá a universidade à sua disposição. Nossa, coisa boa. Vai fortalecer muito a odontologia da cidade. Vai ajudar muito na saúde bucal da Viçó e região. E os laboratórios? Os laboratórios, até o MEC analisou, analisa a gente até os quatro primeiros períodos. A gente tem que estar com essa estrutura pronta. Então todos os laboratórios das disciplinas básicas, inclusive o laboratório de anatomia, foi completamente reformado para receber o curso de odontologia. O laboratório de farmacologia está pronto, de bioquímica. E o primeiro laboratório multidisciplinar, que já está montado, completamente funcionando, mas a gente espera estrear esse laboratório já no edifício novo, mas ele já está pronto e todo montado. E a avaliação do MEC, do curso de odontologia e da Univissosa? Bom, nós fomos bem avaliados pelo MEC. A avaliação foi extremamente rígida, Sônia. Recebemos uma professora da USP de Ribeirão Preto e da Universidade Federal de Goiás, e eles foram extremamente exigentes com a gente. Não passou nada em branco. Então, assim, se a gente foi aprovado, mas foi ali, sabe aquela professora rígida que a gente tinha no primário? Foi daquelas que não deixou nada passar pela universidade, mas a Universidade da Univissosa é muito bem organizada. O trabalho em grupo de lá chegou a me surpreender como eles trabalham em grupo, trabalham em prol primeiro dos estudantes e os funcionários têm uma... Como é que a gente pode explicar? Disponibilidade. Uma disponibilidade e parece que amam o lugar que trabalham. Eu fiquei surpreso com isso, porque a gente é muito acostumado a trabalhar entre as quatro paredes, e quando chega para trabalhar em equipe, lá funciona realmente com equipe. Vê todo mundo animado, né? É, exatamente. E fui muito bem recebido por todos. E o material humano, doutor? Bom, a gente espera, né? Dente, né? É, a Universidade criou, a gente teve a possibilidade de criar o Banco de Dentes Humanos, já está completamente montado, só faltam alguns convênios ainda com as prefeituras da região, para ter o material para o aluno poder trabalhar, que a gente trabalha com dentes humanos, né? Porque a gente consegue dos postos, dos consultórios, e dente é como um órgão. E se não tiver regularizado esses dentes, pode ser caracterizado como tráfico de órgão humano. Então a gente vai regularizar todo esse material na faculdade. Doutor Mauro, foi um prazer imenso entrevistá-lo, parabéns, né? Por ter sido escolhido para gestor do curso de Odontologia da Univisosa, e dentro de sua mensagem final, dê o seu recado aos nossos telespectadores. Bom, primeiro eu queria novamente te agradecer a participar do programa, talvez seja um dos primeiros programas em televisão que eu participo, mas a comunidade, os estudantes que procurarem a Univisosa, eu tenho certeza que o que a gente está trabalhando é o que há de melhor para a Odontologia. A infraestrutura, a seleção dos professores, lá na Univisosa, o nosso lema será o saber e o fazer andarão de braços judados, né? Uma estrutura completa, montada, estará pronta para receber todos. Então, a comunidade de Viçosa, os pacientes que a gente vai precisar, os estudantes, então tenho certeza que estará tudo funcionando como um relógio suíço na Univisosa. É isso que a gente pretende. E mais uma vez, aceite nossos parabéns. Muito obrigado. Conversamos com o professor Mauro Henrique Chagas, gestor do curso de Odontologia da Univisosa. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Centro Oncológico do Hospital São Sebastião, coordenado pelo cirurgião oncológico e mastologista Dr. Marcelo Pimenta, CRM 29032, vem oferecendo à Viçosa e região, há mais de 15 anos, o que há de mais moderno no tratamento oncológico, cujo objetivo é oferecer a seus pacientes uma assistência de qualidade e individualizada em um ambiente altamente humanizado. Seriedade, modernidade e compromisso são as bases do Centro Oncológico. Localizado a rua Tenente Químio, número 36, anexo ao Hospital São Sebastião. Telefone 3138929547. Informações também pelo e-mail centrooncológicohss.gmail.com. Aquela doença tem cura. Eu queria compartilhar com vocês essa informação, agradecer a cada um. Hoje a Univisosa já está autorizada a iniciar o curso de odontologia. O vestibular vai ser dia 22 de julho. O início das aulas dia 31 de julho. Então eu tenho certeza absoluta que nós teremos sucesso aí em mais um curso. e sendo agradecido. Sou mais univisosa! Venha ter o som! Doutor Antonioni Moura Benevenuti Reumatologista Atendimento toda segunda e sexta-feira a partidas 13h30 Rua Professor Alberto Pacheco 125 Edifício Mandela Sala 702 Telefone 3892-6402 E-mail Antonioni B Arroba Gmail Ponto com Figurando entre as principais instituições de ensino superior do interior de Minas Gerais A Univisosa tem mais de 20 cursos autorizados pelo MEC Já formou mais de 5 mil profissionais nas áreas de saúde exatas e humanas E possui outros 5 mil alunos de graduação e pós-graduação Funcionando em três unidades A Univisosa é dotada de infraestrutura completa Com laboratórios modernos Salas de metodologia ativa Programas de intercâmbio Além de uma lista de mais de 2 mil parceiros de estágio em todo o país Viçosa e seu entorno Contam não apenas com a educação de qualidade Oferecida pela Univisosa Mas também com programas de pesquisa e extensão Que levam benefícios às comunidades locais e regionais Além de serviços especializados em suas áreas de atuação Univisosa Excelência em educação Alfa Imagem Diagnóstico por Imagem Possui duas recepções com ambientes amplos e confortáveis Especialista em diagnósticos por imagem Prestando serviço de ressonância magnética Densitometria óssea Raio-X e mamografia com digitalização de imagem Ultrassonografia geral Doppler e fluxometria Atendemos Agros Imás Planmove Polícia Militar Promed Saúde Caixa GAP Entre outros Alfa Imagem Fica no prédio da antiga clínica Santa Maria No bairro de Ramos Em Viçosa Fala galerinha da pesada Está no ar o jornal Não é jornal? A gente mudou o roteiro, né? Ah tá, desculpa E aí pessoal? Hoje nós viemos falar do Unifácil Você sabe o que é o Unifácil? Não sabem o que é o Unifácil? Hoje vocês vão saber Conta pra eles, Fabrício O Unifácil é o programa de mensalidade reduzida da Univissosa Com ampliação do prazo de pagamento Você quer falar da minha vez? Não, pode Funciona assim, ó Você pode reduzir as suas mensalidades em até 50% Ou seja, metade do preço Bom demais, né não, Ana Paula? Pois é, Fabrício E o melhor? Você só paga depois que se formar Por exemplo Se você utilizou o Unifácil por 5 anos 5? Essa, tá, desculpa Desculpa É que eu sou de humanas, né? Vamos lá Se você utilizou o Unifácil por 5 anos Você terá também 5 anos pra pagar o serviço Olha que coisa boa Que bom esse Unifácil, hein, Fabrício? E como é que faz pra solicitar o serviço? É... Essa parte é sua, Ana Paula Verdade Pra solicitar o Unifácil, o estudante tem que estar regularmente matriculado Depois, é só preencher um formulário na tesouraria acadêmica Ó, e vale lembrar que não há acréscimo de juros quando você for pagar o Unifácil A Univiçosa quer que você... Você, 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 você... Agora não Tá, depois então A Univiçosa quer que você venha cursar o ensino superior A gente quer que você seja mais saúde, mais exatas, mais humanas, fazendo o curso que você quiser Porque eu sou mais Univiçosa E eu também E você? Era pra gente falar isso mesmo Uai, mas você demorou, ei Eu fritei pro certo, ó Então vai lá E você Viação União Há 42 anos crescendo junto com Viçosa Viaje conosco, use nossos serviços Viação União A menor tarifa do Brasil Viação União Oferecendo o melhor em transporte coletivo Com ônibus modernos e confortáveis Olá, eu sou Adonai Finesa, gestor do curso de engenharia civil da Univiçosa Pra você que tem o desejo de trabalhar com logística, planejamento, gestão E sobretudo projetos de grandes obras Como pontes, barragens, viadutos, edifícios e estradas, entre outros Vem fazer engenharia civil da Univiçosa Entre em contato comigo Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou Adriana, gestora do curso de farmácia Univiçosa Você já parou para pensar no seu perfil profissional? O que você acha de analisar, desenvolver, dispensar e manipular medicamentos e cosméticos? Gosta de trabalhar em equipe? Gosta de pesquisa? Que tal se tornar um farmacêutico? Entre em contato comigo Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Oi, meu nome é Alessandra Saeg Eu sou gestora do curso de medicina veterinária Aqui da Univiçosa Você já pensou no seu futuro profissional? O que é estudar? Saúde de animais? Cuidar de grandes, pequenos animais? Agronegócio? Que tal ser um médico veterinário? Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou Bruno, gestor da psicologia da Univiçosa Já pensou em seu perfil profissional? Empatia é uma das suas características? Gosta da mente e do comportamento humano? Gosta de se comunicar? Venha fazer psicologia Entra em contato comigo Seja mais Univiçosa Olá, eu sou Cristiane E sou a gestora do curso de nutrição da Univiçosa Você já parou para pensar sobre o seu perfil profissional? Você é uma pessoa dinâmica Que gosta de estudar o corpo humano E a sua relação dos alimentos sobre ele? Já pensou em trabalhar promovendo E recuperando a qualidade de vida das pessoas? Que tal se tornar um nutricionista? Se você quiser saber mais sobre o curso Entre em contato comigo E invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou a Daiane, gestora do curso de administração da Univiçosa Você já parou para pensar qual é o seu perfil profissional? Você tem o hábito de planejar? Já pensou em ter seu próprio negócio? Capacidade de inovação Criatividade Espírito de liderança São algumas de suas características? Que tal se tornar um administrador? Se quiser conhecer o curso Entre em contato comigo Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou a Daniela, gestora do curso de engenharia química da Univiçosa Já parou para pensar qual é o seu perfil profissional? Você gosta de ciências exatas? É uma pessoa curiosa que gostaria de entender os fenômenos fisico-químicos que ocorrem ao seu redor? Tem vontade de trabalhar em indústrias transformando matérias-primas em produtos úteis ao ser humano? Que tal se tornar um profissional da engenharia química? Se quiser conhecer o curso, entre em contato comigo Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, meu nome é Leonardo Sou gestor do curso de enfermagem da Univiçosa Você já pensou sobre o seu perfil profissional? Você gosta de lidar com pessoas? Sabe trabalhar em equipe? Tem um bom controle emocional? Que tal ser um profissional de enfermagem? Entre em contato comigo Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, sou Maria Del Pilar Gestora do curso de ciências contadas Já pensou no seu perfil profissional? Você é organizado? Gosta de trabalhar em equipe? É curioso com questões financeiras? Venha estudar com a gente Invista no seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou o professor Mário Gestor do curso de Direito da Univiçosa Você já pensou no seu futuro? Você quer ter sucesso na sua vida profissional? O curso de Direito da Univiçosa Te proporciona todas essas oportunidades Entre em contato comigo Invista no seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou o Mauro Gestor do curso de odontologia da Univiçosa Você já parou para pensar no seu perfil profissional? Você se interessa pela área da saúde? Você é uma pessoa atenta a detalhes? Você é uma pessoa que gostaria de trabalhar com diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções bucais? Que tal se tornar um cirurgião dentista? Entre em contato comigo Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou a Patrícia Gestora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univiçosa Você já parou para pensar no seu perfil profissional? Gostaria de planejar e organizar espaços? De aliar a estética e o conforto às técnicas de sustentabilidade? De fazer um curso onde a prática profissional é trabalhada desde o primeiro período? Venha se tornar um profissional da arquitetura e urbanismo Entre em contato comigo Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou a Silvia Gestora do curso de Fisioterapia da Univiçosa Você já parou para pensar qual é o seu perfil profissional? Gosta de ajudar e se relacionar com pessoas? Gostou de estudar o corpo humano e as suas disfunções? Tem interesse em saber como uma pessoa com limitações físicas retorna às suas atividades da vida diária? Que tal ser um profissional fisioterapeuta? Que tal ser um profissional fisioterapeuta? Venha nos visitar para dar um passo importante na sua trajetória de sucesso? Invista no seu futuro Seja mais Univiçosa Olá, eu sou a Daniela, gestora do curso de Engenharia Ambiental da Univiçosa Já parou para pensar qual é o seu perfil profissional? Você gosta de trabalhar em equipe? Acha interessante desenvolver e aplicar tecnologias para proteger o meio ambiente? Já pensou em atuar na preservação da qualidade da água, do ar e do solo? Que tal ser um profissional da Engenharia Ambiental? Se quiser conhecer mais sobre o curso, entre em contato comigo Invista em seu futuro Seja mais Univiçosa E na pauta do segundo bloco de hoje Uma entrevista com os membros do projeto Doutores do Riso Que alegram o Hospital São Sebastião São nossos convidados o Danilo, que é personal trainer E o Rafael, mais conhecido como Manaus Que é estudante do curso de administração da UFV Tudo ótimo com vocês? Tudo ótimo, Sônia Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com você Eu que agradeço a atenção de vocês ao nosso convite E me conta, como é que vocês foram parar no projeto Doutores do Riso? O Doutores do Riso surgiu mais ou menos em 2013 Através do projeto Doutores do Amor Que começou no Hospital São João Batista E a partir de lá saiu um pequeno grupo Com a intenção de expandir a ideia Para o outro hospital da cidade Afinal, eram dois hospitais e só um era atendido Então, a partir daí, teve a iniciativa Doutores do Riso Inspirada aí na ONG brasileira Que é o Doutores da Alegria, né? Conhecido aí Brasil afora Criado pelo Welton Nogueira, se não me for enganado A partir daí, surgiu a inspiração para o nosso projeto Sim E aí, vocês... Por que vocês empolgaram em participar do Doutores do Riso? Eu acho que é a oportunidade de poder ajudar alguém, né? Afinal, você pega um hospital, né? É um ambiente aparentemente triste, né? Mas também é um ambiente que pode se tornar um pouco melhor, né? Então, a nossa intenção é tentar levar um pouco de alegria para aquele ambiente Cada um tem as suas motivações Cada membro do grupo tem suas motivações Eu, por exemplo, ano passado eu tive que ficar internado algumas vezes no hospital Tanto que eu sou calouro dele no projeto Aí eu fiquei internado algumas vezes Eu pude ver algum pouco do projeto Eu me interessei muito e eu fui fazer parte O Danilo, eu não sei como foi, mas ele... E o Doutores do Amor continua, assim? Continua Continua, continua Aí o Doutores do Riso é um outro projeto É um outro projeto, um projeto separado A gente atende o São Sebastião O Hospital São Sebastião E as visitas acontecem aos domingos São escalas A rotatividade de membro é muito alta Então, hoje a gente tem quantos, mais ou menos? Hoje nós contamos com mais ou menos 36 membros O grupo cresceu bastante Quando começou eram apenas 4, em 2013 E a partir daí começou a se expandir Então teve ano que teve 10 membros 22, foi variando Em função de ter um público muito grande de estudante O número de membros foi variando bastante Mas inicialmente começaram com 4 E a partir daí foram expandindo As visitas inicialmente eram nas quintas-feiras Então, assim, tinha uma dificuldade muito grande de logística para as pessoas E aí com o tempo começaram a realizar algumas visitas aos domingos E a partir daí acabaram por trocar Apenas para o domingo a visita E aí foram aumentando os membros 22 Foi aumentando Até que chegou o ano passado Tivemos, se eu não me engano, 50 inscrições Na seletiva E aí foram ficando pessoal Hoje temos 36 membros Sim Mas além dessas visitas serem agentadas Nos dias da semana, enfim Como que vocês se apresentam? É espontaneamente? Surge na hora a coisa? Ou vocês planejam em casa? Diante do espelho? Alguma coisa assim? É a famosa arte do improviso, né? A gente chega lá com a intenção de levar alegria Levar amor para as pessoas E na hora surgem as brincadeiras As piadas Através de fatos cotidianos Da roupa do pessoal De uma simples etiqueta que a pessoa está usando É uma pulseirinha A gente gira Cria uma história Uma piada em cima daquilo ali Piada em cima do soro É Por exemplo, está vendo esse soro aqui? Nossa, que bacana ser o aquário Cadê o peixe? Estou vendo o peixe aqui Ou a pulseira Nossa Você estava no forró ontem também? Eu estava, dancei demais Você veio aqui descansar? Como é que está o spa? O tratamento? E aí surgem as brincadeiras As piadas E os pacientes geralmente Entram nessa brincadeira com a gente E viram uma situação muito bacana E além disso Às vezes A gente vai com o intuito De fazer brincadeiras De legal Só que às vezes o clima Não está muito legal As pessoas às vezes Não estão muito abertas Querem só conversar também Então muitas vezes A gente senta Conversa também com os pacientes A gente fala um pouco Às vezes eles só querem Alguém para ouvi-los Então Tem que ter esse tato também A gente tem justamente O que eles falam Quando eles querem serem ouvidos O que eles falam? Alguma lembrança Por exemplo Lembrar Nossa Faz tanto tempo Que eu não vejo meu filho Meu filho não mora aqui Aconteceu Na última visita Que a gente fez Que eu fiz Eu pude participar O Daniel não estava nessa Às vezes como A escala muda Sentei com uma senhora Ela falou que Ela mora aqui sozinha Não sei quanto tempo O filho dela Mora em outro país Ela não tinha como Não tinha muito contato Com outros membros da família Ela só queria realmente Alguém para conversar Como ela viu que a gente Que a gente era um público Mais jovem Éramos mais jovens Ela sentou Conversou Falou Nossa Eles me lembram tanto Do meu filho E foi falando E a gente senta E escuta Só que a gente também Tem um tempo Então a gente tem que controlar Às vezes a gente quer ficar mais A gente não pode O tempo seus é quanto? A gente tenta ajustar Porque são muitas alas Para visitar A gente tem que ir na pediatria Tem que ir nos apartamentos Ala masculina, feminina Maternidade Maternidade Por ver se a gente vai Na urgência e emergência Então a gente tenta ajustar Mais ou menos Cinco a dez minutos por quarto Ou por cada visita Que a gente faz Mas numa urgência e emergência Vocês vão levar o sorriso? A gente tenta levar Dificilmente a gente vai conseguir levar Às vezes para quem está sendo atendido Mas tem sempre acompanhante Uma mãe, um pai Alguém que está ali Naquela situação A pessoa não sabe O que está acontecendo Com a vida dela Os próprios funcionários Do hospital também Os próprios funcionários Todo mundo que está Segurança Enfermeiro Os médicos Então a gente às vezes Não consegue levar Para o paciente Todo mundo envolvido Isso Exatamente Às vezes tem mais de um grupo Também que Como somos Cerca de trinta e cinco Mais ou menos Então às vezes Vai todo mundo No dia da visita São escalas Mas existem alguns dias especiais Por exemplo Agora teve o dia das mães E foi realmente Um pouco mais de gente Então eu tinha que dividir Em grupos Para tentar Atender todo mundo Da melhor forma possível De a gente conversar De levar alegria Realmente Esse dia em específico A gente dividiu em três grupos Fomos um grupo Pelados velhinhos Fazendo uma visita lá Um grupo Atender os pacientes Mesmo do hospital E outro grupo Foi direcionado Para os funcionários Do hospital Então esse dia Foram três grupos Por exemplo A gente tentar Atender todo mundo ali Normalmente entre quatro Cinco pessoas Até por causa Do tamanho do quarto Senão fica muito lotado Às vezes a gente não consegue Fazer o próprio improviso Por conta do espaço Se tiver muita gente Então às vezes Então às vezes são Algumas brincadeiras Ou algum diálogo Tem que falar Fazer Entre a gente E também Se normalmente Alguns não Não estão muito Sintonizados Então costuma fazer Isso entre os doutores Mesmo Exato É bom ter um grupo maior Porque um Dá suporte para o outro Às vezes você entra Num quarto E aí você faz Uma brincadeira Às vezes você erra Na mão E aí gera uma situação Chata Já entra um outro Com outra brincadeira Já consegue te cobrir E rapidamente Aquilo é esquecido Conforme já aconteceu Algumas vezes Então é muito importante A gente estar Sermos Mais pessoas E A gente tem um sinergismo A gente tem um sinergismo Muito grande Por isso a gente tem encontros Semestrais Algumas reuniões frequentes É isso que eu ia perguntar Vocês treinam Como é que é isso? A gente teve agora No começo do ano Um treinamentozinho Uma oficina de clown Que chama Que é isso É justamente essa parte De improviso É um pouco diferente Do palhaço Porque o palhaço Ele realmente Ele tem aquele personagem Diferenciado Caracterizado A gente Por mais que tenha uma maquiagem A gente tem Um nome de De doutor Por exemplo E cada um tem Alguns adereços Mas nada Que mude Da nossa Da nossa personalidade Em si Então é a gente Sendo a gente Mas Mas Maquiado Para ser um pouco Mais lúdico Mais extrovertido É como se a gente Fizesse uma lente Aumentada de nós mesmos A gente chega na hora Lá e Vamos dizer assim A gente retoma Aquela criança Que a gente é No fundo Aí por falar nisso A criança A criançada gosta mais Qual o público Que mais admira Vocês A criança O adulto Olha É até difícil falar Porque a gente É muito bem recebido Por todos eles Mas eu observo Muito os profissionais Que trabalham lá A gente vai chegando Ah gente Eu quero bala Eu quero bala Eu quero abraço Eu quero tirar foto Porque os profissionais Já nos conhecem Então eles já tem Essa ideia Domingo de manhã É dia de doutores O riso Geralmente que horas Vocês chegam A gente chega Às oito e meia Vamos para o banheiro A gente se maquia E a partir daí A gente começa a visita É hospital afora Aí fica até Tem dia que vai Até onze e meia Meio dia Mais ou menos Meio dia mais ou menos É em torno disso E como que vocês fazem Para se manter Para os gastos Que possivelmente Deve ter Sim Tem gastos A gente faz uso De doações De pessoas comuns A pessoa dá um auxílio Às vezes pode ser Em dinheiro Às vezes Dão uma maquiagem Dão uma roupa Dão um jaleco Muitas das vezes Nós mesmos compramos A gente compra A nossa base Nosso batom Nosso lápis E como que as pessoas Ficam sabendo Que pode ajudar O trabalho de vocês Agora a gente Está conseguindo Divulgar mais o trabalho Até porque o número De voluntários Aumentou bastante Então a gente tem usado Muito rede social E o bom e velho Boca a boca Você comenta com um Comenta com outro Igual esses dias A gente teve uma ação Na semana de enfermagem Então fomos pedindo Doação para um Para outro E aí a gente conseguiu Fazer um kit para eles Tinha uma toalhinha Sabonete E um bombom Se não está enganado Sem alguns bombons Não tenho certeza Para doar aos pacientes Para doar não Esse foi direcionado Para os profissionais Na verdade Profissionais de medicina Enfermagem A gente não pode doar Para os pacientes Algumas coisas Então isso tem uma dieta Regrada Tem coisas regradas Que a gente Não pode É verdade Inclusive Questão do contato A gente sempre Todas as vezes A gente passa Álcool em gel na mão Porque É o tempo todo Porque se a gente Passar alguma coisa Ou a gente Ou também ficarmos doentes Acaba prejudicando A gente ajudar Exatamente Então a gente tem que Tomar muito cuidado Com isso também Você é psia do local Tem que ser 100% A atenção o tempo inteiro Justamente para evitar Esse tipo de coisa E tem que ter vocação mesmo Tem e não tem Porque essa linha Que a gente trabalha Que é a linha do clown Vamos dizer assim O que a gente prega Nós temos que ser Nós mesmos Você vai chegar lá E vai ser você Porque as vezes A pessoa chega e entra Num personagem E assume A pessoa muda de realidade Muda a pessoa Que ela é Então a gente Trabalha na ideia Que seja você mesmo Não precisa ter medo Eu não sou palhaço Não sou brincalhão Eu sou uma pessoa Totalmente introvertida Totalmente envergonhada Não vou tentar seletiva por isso Não precisa Eu mesmo sou um cara Super travado Mas chego lá Você é travado? Sim Acredito se quiser E normalmente Como a gente trabalha São quatro pessoas no quarto Por exemplo Mas são duas duplas A gente fala Porque normalmente É uma pessoa Que é uma pessoa Mais extrovertida E uma pessoa Que ela é mais travada Então existem duas denominações Desse tipo de trabalho Para justamente fazer o trabalho Em dupla E um ajudar o outro Então não tem problema O que basta O que precisa É ter a vontade Disposição E acordar cedo Aos domingos Foi aí Ah, com certeza É Vocês acordam que horas? Ah, eu costumo acordar Umas sete horas Para poder É, eu acordo mais sete Acordar de fato Acordar, tomar um café Um café sossegado Sempre bom Preparar o espírito Ele é mais destravado que você Ah, ele é mais sossegado Com certeza Esse povo de Manaus, né? Bom Qual seria a mensagem sua Aos nossos telespectadores? Aos telespectadores Eu falo que qualquer um Pode participar dos doutores E eu realmente Incentivo a conhecer Nosso trabalho Seja nas redes sociais Pode procurar doutores Do riso viçoso Você encontra no Facebook Você encontra também No Instagram Então Ficar sabendo nosso trabalho Comentar com as pessoas Que Toda ajuda é bem-vinda E não E realmente A gente A gente parte do princípio Que rir É o melhor remédio E a gente quer Que Não só os pacientes Não só as pessoas Envolvidas no hospital riam Mas também as pessoas Que conheçam nosso trabalho De fora também Que possa ajudar a gente A levar mais alegria Cada vez mais As outras pessoas Então Essa é a minha mensagem E a questão de doações Tem alguma conta? Número de conta? Tem Tem uma conta Mas eu não vou lembrar De cabeça não A partir do nosso Facebook Ou Instagram Ah tá Pode conseguir ir lá Que a gente A gente responde A conta Um encontro Para uma possível conversa Caso haja necessidade E vocês aceitam Apoio Ajuda Tudo Sim Com apoio Toda ajuda Toda ajuda É bem vinda Definitivamente Personal trainer Danilo Qual que é a sua mensagem? A minha mensagem É que Eu acho que os principais Ajudados nessa história Acho que somos nós Os principais atendidos Eu diria A gente vai lá com o intuito De ajudar Mas acaba que a gente É mais ajudado Porque A gente tem uma experiência Muito legal E a gente aprende muito Com o personagem do palhaço O personagem do palhaço É aquele que cai Que bate a bunda no chão Ele ri De bater a bunda no chão Ele bate a bunda A cara na parede Na porta E ele ri Ele acha a graça Da situação Ele consegue dar a volta Por cima E ainda ri Daquilo Tirar alguma coisa Então assim Eu acho que seria Essa a mensagem Muito obrigada Nós que agradecemos Sônia Muito obrigado Valeu demais Até breve Vocês já estão divulgando Já estão na televisão Já foram pro rádio Né? Sim, sim Nossa, muito obrigado Amei Então gente, ajudem Por favor Pessoal, por hoje é só Voltaremos na próxima semana Se Deus quiser Obrigada pela audiência Um abraço a todos E um bom final de semana Tchau